Ana, quando a gente começa na formação, lá no estado do Amazonas, que é meu estado, no primeiro momento de referência da formação de mulheres, já vem o nome dela como uma mulher que é desbravadora desse caminho das mulheres. A luta por ocupação de espaço, a representatividade ainda é muito difícil, é muito desigual. E a Bené, ela desbravou esse caminho, não só na chegada dela na Câmara, mas em várias outras lutas atuando no parlamento, como governadora, como referência, mas ainda é um meio muito difícil para ocupar as mulheres. E eu falava outro dia sobre isso, a importância da Bené nesse espaço político é para todas as meninas e mulheres que começam nessa militância e querem fazer política, ter ela como uma inspiração. A gente quer ser uma Benedita da Silva. É isso que significa ela para nós hoje.